Até que seu celular acenda a luz e diga assim, Senhor, incendeia a tua igreja, incendeia minha casa, faz deste lugar um povo de fogo, um povo novo, incendeia minha alma. Espírito Santo, vim de falar em mim, lida. Espírito Santo, vim de orar em mim. Espírito Santo, vim de orar em mim. Espírito Santo, vim de orar em mim. Vim de curar, vim de liberdade, nossos corações de toda opressão. Vim de transformar, vim de incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Espírito Santo, vim de orar em mim. Vim de falar em mim. Bonito Cruzeiro do Sul. Espírito Santo, vim de orar em mim. Vim de curar, vim de libertar, nossos corações de toda opressão. Vim de transformar, vim de transformar, vim de incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, incendeia, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, incendeia minha alma, Senhor. Levanta a mão lá em cima. E diga, obrigado, Senhor, por esta noite. E se puder, segure na mão de quem está do lado e diga, segura na minha mão. Se segura, porque quando somos uma igreja quente, uma igreja de fogo, uma igreja de Pentecostes, sentimos o calor de Deus e sentimos a mão do irmão.